Fala, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vou ensinar a fazer um salgado, gente, totalmente diferente, porém super saboroso, tá bom? Tenho certeza que vocês vão arrasar aí na sua casa, você pode variar, tá, o recheio. No caso aqui, ele é um salgado de calabresa que fica simplesmente, gente, maravilhoso, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, gente, então os ingredientes que vamos precisar vai ser 300 ml de água, 300 ml de leite, 50 ml de óleo, meia colher de sopa de sal, 150 gramas de cenoura, não precisa cozinhar em nada, tá, você vai cortar assim em rodelinhas, um tablete, gente, de caldo de galinha e também vamos precisar de 600 gramas, tá, de farinha de trigo aproximadamente, 1 gom de linguiça calabresa, 150 gramas de mussarela e vamos precisar de 1 cebola, 1 tomate picado. Então vamos para o passo a passo dessa receitinha aqui, a massa, gente, a gente começa batendo no liquidificador. Bora lá, ó, aqui no liquidificador vamos adicionar a cenoura, o leite, a água, o tablete de calmo de galinha e o sal, meus amores. Vamos tampar e bater bem, gente, com uns 2 minutinhos. Bom, meus amores, o que vamos fazer agora? Vamos pegar, tá, uma panela, acrescentar aqui tudo que batemos no liquidificador. Vamos ligar o fogo, vou acrescentar, gente, o óleo. E vamos fazer o seguinte, você vai deixar ferver. Depois de começar a ferver, gente, vocês vão contar aí mais ou menos uns 3 minutinhos deixando ferver, porque temos que cozinhar bem aqui a parte batendo também com a cenoura, tá, ok? Então começou a ferver, deixa mexendo aí de vez em quando por uns 3, 4 minutinhos. Começou a ferver, contei aí 3 minutinhos, tá bom? O que que vamos fazer agora? Aos poucos vamos acrescentando a farinha de trigo. Tá? Porque é massa, como se fosse fazer massa de salgado, de coxinha, né? Então vocês sabem que é bom ir crescendo aos pouquinhos, pra você ir sentindo a massa, dar aquela impressão que vai desandar, mas não desanda, pra quem já tá acostumado a fazer salgado, sabe que é exatamente assim. Vou dar uma baixada aqui no fogo. Vocês, gente, não deixem a massa de vocês uma massa mais molhada. Por quê? Porque depois você vai fazer o salgado, vai ficar aquela massa encharcada na hora de você fritar. Tá? Então o segredo é realmente deixar aquela massa mais firme, mais durinha. Bom, gente, vou passar aqui a nossa massa pra bancada. Você faz assim, ó. Desta forma. Amores, a quantidade que eu usei aqui é que a gente fala aproximadamente 600, mas não foi, tá? Eu vou marcar, deixar marcadinho pra vocês, pra não errar aí na casa de vocês, que eu usei 450 gramas de farinha de filha, tá bom? Que soou um pouco, eu deixei ali do lado, tá bom? Então são 450 gramas. A massa já está bem molhinha, já dá pra gente dar aquela sovada. Vamos, então, cobrir ela. Só o tempo, gente, de prepararmos ali o recheio dela, tá bom? Frigideira ligada, eu vou acrescentar o bolo de linguiça calabresa ralada, o tomate, a cebola, e aqui, gente, eu vou espalhar um pouquinho de orelha, tá bom? E agora, vamos dar uma boa refogada aqui. Bom, meus amores, ó, refoguei bem, olha só. Que cheiroso que tá esse recheio. Se vocês pudessem sentir o cheiro, gente, vocês já iam ficar com fome agora e ir correndo pra fazer esse salgado. Maravilhoso. Ó, vou desligar o fogo. Ó, gente, o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma misturada com a moçarela. Então, esse daqui, gente, vai ser o nosso recheio. Então, agora, bora modelar e rechear. Ó, gente, então, agora vamos moldar. Vamos modelar, né, a nossa massa. Vou retirar aqui do saquinho. Olha só que bonita, viu? Ó, uma massa perfeita. O que que vamos fazer, meus amores? Vamos pegar aqui uma quantidade da nossa massinha. Vamos abrir ela assim, ó. Vamos pegar uma boa quantidade. Ó, gente, passei um pouquinho de farinha aqui, pra não ficar grudando, tá bom? Coloquei o recheio aqui no meio. Vocês vão pegar uma coisa assim, pode ser um potinho mesmo, tá? Que seja redondo. E vamos fazer desse jeitinho aqui. Por quê? Pra os nossos salgados ficarem todos do mesmo tamanho. Tá vendo? Aí eu venho, retiro o excesso do nosso pastelão. Aí aqui, gente, ó, vamos fechar. Bom, gente, então agora que modelamos, o que vamos fazer? Passar na água. Esse salgado, ele não precisa ser passado no leite, tá bom? Ou nos ovos, por quê? Porque ele não é um salgado que fica encharcado, tá ok? Então por isso que vamos passar na água. Dependendo do salgado que você fizer na sua casa, que não seja essa massa, é necessário sim, passar ou no leite ou nos ovos, tá ok? Então bora lá. Vamos pegar assim, ó, mergulhar, escorrer bem e passar na farinha de rosca. Óleo quente. Vamos fritando aos poucos, tá? E com cuidado. Aí, meus amores, vocês vão fritar até ficar bem douradinho, tá bom? E depois escorrer no papel toalha. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Vocês viram que é um salgado super fácil de fazer. Fica bem sequinho. E, gente, o sabor ficou simplesmente sensacional. Peguem pra fazer na casa de vocês que eu tenho certeza absoluta e que vocês vão amar o resultado, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Ficando aqui na minha, gente. Só fazendo a vontade. Porque olha isso aqui. Nossa. Beleza. 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 Beleza.